Teve um cliente aqui do Vale do Paraíba, ele é produtor de cachaça, é uma pequena empresa, ele utilizava já o logo e o nome há 10 anos e ele não conhecia, ele nem sabia que... Aí quando ele entrou em contato comigo, numa consultoria, ele falou, olha, eu fiquei sabendo que eu não sou proprietário, eu não tenho registro, mas eu já uso há 10 anos e eu fiz a pesquisa no INP, ele não sabia, ele fez a pesquisa e verificou que tinha sido distribuído há menos de um ano um processo com o mesmo nome e no mesmo segmento, eu falei, olha, infelizmente uma situação complicada, daí ele me perguntou, ele falou, mas seria possível, porque eu já utilizo há 10 anos, eu consegui esse registro de marcas? Então, o que acontece? Primeiro, é importante entender que normalmente a gente avalie o direito de uma marca, ele é feito ao primeiro que deposita, isso é a regra, mas existem dois artigos na lei da propriedade industrial, que é a que regulamenta as nossas ações, que eles permitem com que a pessoa que já é um usuário de muitos anos, né, de mais, pelo menos mais de seis meses de uma marca, tá, e que seja comprovadamente reconhecida, que você tenha documentações, que você consiga comprovar que você já era conhecido naquele ramo, com aquele nome e tudo mais, você pode entrar no INPI fazendo a solicitação. Então, você entra com essa documentação, com as comprovações, você tem que depositar a marca, tá, e aí, estando nesse caso aí, que é de um ano, ou seja, que às vezes ainda nem foi analisado, ou que acabou de ser analisado, você pode entrar com uma questão contra a marca que está sendo avaliada, ou que já foi avaliado com processo de nulidade, por exemplo, daquela marca, provando que, apesar de você não ter registrado, mas que agora você está registrando, aquela marca já era amplamente conhecida no ramo, né, você já era conhecido por aquele nome.